E aí família, tudo verde com vocês, gente, agora falta um dia, meu, gente, eu não sei explicar o que eu tô sentindo e realmente eu nunca me senti desse jeito, eu não consigo me concentrar pra trazer informações pra vocês eu não consigo pensar no que falar, em como agir nesse momento, eu tô assim, extasiada mas beleza, eu quero conversar um pouquinho com vocês, lembrando que é um vídeo patrocinado pelo OneFootball, gente o aplicativo mais completo pra você acompanhar tudo que vai rolar nessa final aí entre Palmeiras e Flamengo então, gente, já baixem agora, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição lembrando que o aplicativo é gratuito e você também pode assistir a Boom Desliga ao vivo, gente então baixem agora, parceiraço aqui do canal, belezinha? O aplicativo tem pra Android e tem pra iOS, tá bom? já chegou no vídeo até aqui, amigão? Deixa o like aí, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação também pra você não perder nada sobre o verdão e eu tô fazendo esse vídeo aqui pra chamar a torcida do Palmeiras em peso, agora meio dia e meio, gente eu estarei no canal do Ale Oliveira fazendo uma live com ele, então assim, inclusive tô muito feliz pelo convite eu vou deixar o link já aqui pra vocês clicarem e caírem direto na live, meio dia e meio aí, já marca, viu? e eu queria convidar aqui os inscritos aqui do canal pra estar prestigiando essa live que pra mim, assim, vai ser maravilhosa só de estar, né? junto com o Ale, que todo mundo conhece o Ale aí, né? No mundo esportivo, jornalista, que além de ser jornalista, ele é muito divertido, né? então vai ser uma live muito descontraída e eu queria convidar vocês e também, antes de vocês ficarem com as imagens, que eu sei que vocês entraram nesse vídeo pra ver as imagens né? Que vai dar mais um frio na barriga, eu só tô trazendo coisas pra deixar vocês ansiosos mesmo, eu sou dessas, tá? é, vocês que querem adquirir, gente, essa camisa do Palmeiras, tá? A qualidade dela é tailandesa e eu ganhei, vou deixar o arroba marcado aqui pra vocês, do Oliveira Esporte 013, tá bom? então, muito obrigada pela camisa, eu amei, a qualidade dela é qualidade tailandesa e você pode comprar por um preço muito, muito em conta e os primeiros 100 inscritos que forem lá no perfil, no Instagram, tá? seguirem eles e colocarem a hashtag lá no direct deles vim pela casa, você vai ganhar descontão, gente, vai ter desconto de 20%, mas vocês não estão ligados aí é, nesse 20%, gente, vocês vão comprar camisa, essa camisa do Palmeiras que é aquela creminha, sabe? Uma cor mais puxada por um cremezinho vocês vão comprar a camisa do Palmeiras por menos, menos de 135 reais personalizada e tudo, então corre lá, fala com a galera, tá? fala que você veio aqui pelo perfil da casa e vocês não vão se arrepender legal, gente, o caminhão de som resolveu passar bem na hora que eu tava falando aqui é, não tem só essa camisa do Palmeiras, tá? tem outras também, aí vocês escolhem o que vocês quiserem, beleza? para de pagar 250 reais uma camisa do Palmeiras, tá bom? você pode ter a camisa do Palmeiras aí por um valor que cabe no teu bolso e a qualidade é sensacional, belezinha? então é isso, vou deixar vocês com as imagens aqui que interessa, né? que eu sei que vocês vieram pra esse vídeo aqui pra ver mas eu queria realmente trazer esse convite aqui pra vocês estarem na live comigo, né? vocês querem a camisa do verdão aí? belezinha, gente? então fiquem com as imagens aumente a sua ansiedade respire fundo e se acontecer mais alguma coisa, tiver mais algum vídeo a informação eu trago aqui pra vocês até amanhã, ainda vai ter muito conteúdo belezinha? tamo junto, família um beijo, fique com as imagens e avante, palestra! acho que todo clube sul-americano sonha em ganhar libertadores e o Palmeiras tá aí na segunda final consecutiva muito bonito, né? da parte do torcedor eu acho que foi importante pra gente desde já, a gente já agradece o carinho, né? a disponibilidade deles de estar lá numa quarta-feira à tarde, onde muitos tinham que estar trabalhando deixou de trabalhar pra poder ir lá no CT e apoiar a gente e aí e aí e aí e aí Música Depois veio aqui para o campo do Nacional e agradecer também ao Nacional por ter nos emprestado o estádio, o campo para a gente treinar. Música Infelizmente a chuva atrapalhou um pouquinho, mas a equipe está bem, está preparada. A gente tem mais amanhã para treinar, para a gente acertar os últimos detalhes para esse grande dia, se Deus quiser, que vai ser sábado. Jogadores, comissão, diretoria estão todos empenhados aqui, estão todos focados para fazer um grande jogo no sábado. A gente conta aí com a nossa torcida também para nos ajudar no sábado. Tenho certeza que eles vão nos apoiar do primeiro ao último minuto e tenho certeza que todos os jogadores vão correr, vão dar a vida para a gente conquistar esses títulos e voltar todos felizes para São Paulo. Música 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 A gente espera que esse ano, como eu falei, a gente possa estar num dia legal, um dia bom para a gente conquistar esse título que vai ser muito importante para o clube, para os jogadores, para a torcida, para o presidente que está saindo agora. A gente espera que a gente possa dar essa última felicidade para ele. Música Música Marcelo, é tudo culpa do Marcelo, Xadu Parabéns, Marcelão